A novinha perguntou se hoje eu tô sozinho em casa Falei brota piranha que a goma tá liberada Se tu quiser vir beber, aqui tem catuaba Mas se for trazer sua amiga, pode vir tomar sarrada Porque vai tomar sarrada, vai tomar sarrada Vai tomar sarrada pro chão e tapa na cara Vai tomar sarrada, vai tomar sarrada Vai tomar sarrada pro chão e tapa na cara Pão das ES mandou, faz mina assanhada Felipe do CDC, que mandou paz assanhada Que com nós é sem frescura, então vem jogando a raba Vai tomar sarrada, vai tomar sarrada Vai tomar sarrada pro chão e tapa na cara Vai tomar sarrada, vai tomar sarrada Vai tomar sarrada pro chão e tapa na cara A novinha perguntou se hoje eu tô sozinho em casa Falei brota piranha que a goma tá liberada Se tu quiser vir beber, aqui tem catuaba Mas se for trazer sua amiga, pode vir tomar sarrada Porque vai tomar sarrada, vai tomar sarrada Vai tomar sarrada pro chão e tapa na cara Vai tomar sarrada, vai tomar sarrada Vai tomar sarrada pro chão e tapa na cara Tão da ZS mandou pras mina assanhada Felipe do CDC que mandou pras assanhada Que com nós é sem frescura então vem jogando a raba Vai tomar sarrada, vai tomar sarrada Vai tomar sarrada pro chão e tapa na cara Vai tomar sarrada, vai tomar sarrada Vai tomar sarrada pro chão e tapa na cara Vai tomar sarrada pro chão e tapa na cara